Agora, no palco do Ídolos de Campinas, São Paulo, Diego Moraes! Eu sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A música surgiu na minha vida a partir de um coral de crianças e foi onde eu comecei a cantar, eu tinha em torno de 5 ou 6 anos de idade. O meu pai percebeu também todo esse interesse pela música e resolveu me dar um violão. Aí ganhei um violão num Natal mais inesquecível da minha vida. Depois do violão eu comecei a fazer aula de teclado, mas o meu grande lance mesmo foi sempre cantar. Diego canta Ando Meio Desligado. Tudo meio desligado Eu nem sinto Meus pés Olho E não vejo nada Eu só penso Se você Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Oh, 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 oh Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Meio desligado Não leve a mão Chegou Sim Com certeza absoluta Você até aqui Foi o maior artista que pisou aí Obrigado Sem dúvida Mas o mais legal É que você realmente Tá à vontade, cara Você não tá fazendo o tipo Você é isso E isso eu adoro Obrigado, Camargo Grande Diego Grande figura, né Eu vou começar falando um pouquinho a respeito do teu figurino Porque é o seguinte, você sabe essa onda Ah, fulano tem estilo Sabe onde é que tá o estilo? Quando a pessoa tá confortável E você tá muito confortável nessa roupa, eu tenho certeza Obrigado E falando em estilo Isso é um negócio Diego, que você tem de sobra, irmão Você tem muito estilo Você tem uma vibe maravilhosa E acima de tudo Você é um cara que é mega ultra relax E esse teu relax Você passa pra gente Contagia Maravilhoso Obrigado, Calenho Negócio é o seguinte Você arrebentou Você já canta super bem Você já é um grande artista Você é maravilhoso Mas hoje você conseguiu Mostrar tudo Que você tem de potência vocal E eu quero dizer uma coisa Eu adoraria ficar horas te ouvindo Te assistindo Te aplaudindo Enfim, absorvendo até essa energia maravilhosa que você tem E pra finalizar Você eleva o nível dessa competição Parabéns Ei, Diego Obrigado Esse aqui realmente tem a música no sangue E olha, só lembrando pra você em casa Que assim, a maioria Ninguém era nascido nessa época não Em década de 70 Ninguém aqui era nascido Que ano você nasceu, Diego? Sou de 85 1985 Agora, receber três elogios assim É mais fácil passar um boi voando aqui Do que um candidato ser uma unanimidade Entre os três jurados Pois é, pois é Eu que pensei que Camargo nem ia gostar do pedestal Mas ele gostou Ele adorou Muito obrigado, Camargo E você em casa? Você adorou também? O Diego fez a parte dele Agora é a sua vez Ligue pro nosso portal de voz 0, operadora 11 74282828 Ou envie um SMS com a palavra Diego Para 43656 Diego, mais uma vez Arrebentou Obrigado Obrigado, gente Um beijo, Ribeirópolis Obrigado